Ai gente, que difícil conseguir olhar o lugar que tem que olhar certo nessa câmera. Olá pessoal, nosso primeiro vídeo de conteúdo aqui no canal pra vocês. Pra quem não conhece... E aí pessoal, nosso primeiro vídeo de conteúdo aqui no canal. Vou me apresentar, pra quem não conhece, eu sou a Lorena, nosso canal aqui na Doce de Sabão. A gente trabalha com saboaria artesanal. Por aqui vocês vão ver sempre eu e ele, seu jovem, meu esposo. E hoje a gente vai gravar um vídeo fazendo sabonete dos Monstros S.A. Vem comigo, já ativa as notificações pra vocês ficarem por dentro dos vídeos que a gente ainda vai lançar pra vocês. Muito conteúdo legal. Dê o like aí e depois me conta nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Então vamos lá pessoal, como eu falei, nós vamos fazer os sabonetes dos Monstros S.A. hoje. A forma nova que chegou pra gente. E esses daqui, ó, são as carinhas, tá vendo? Esses são um tamanho um pouquinho maior. E esses daqui são uns minis. Bem de pertinho, dá pra ver que tem a carinha desenhada. Vou prender meu cabelo, né? Vamos lá, o que a gente vai usar? Nós vamos usar base glicerinada. Inicialmente eu vou pesar porque eu vou derreter só meio quilo de base. Então eu vou ligar minha balança aqui. Vou pesar meio quilinho. Da branca, tá gente? Porque tem a branca e a transparente. Nesse caso a gente vai usar a base branca. Meio quilo. Vamos picar e colocar aqui na panelinha esmaltada. As crianças vão adorar, gente, esse sabonete. Eu falei pro meu filho que as formas tinham chegado e ele pediu pra vir fazer comigo. Pena que ele tá estudando e não pôde vir, mas a gente grava depois com ele. Ó, e eu vou colocar pra derreter aqui no meu fogão. Além da base que a gente vai utilizar pra fazer o sabonete, a gente precisa temperar esse sabonete, né? Colocar pra ele fazer espuma, colocar o cheirinho, colocar o extrato hidratante. Como é um sabonete infantil, de ter mãe infantil, eu vou colocar um cheirinho de tutti-frutti. Que é uma essência que as crianças adoram. Pra meio quilo eu vou utilizar 40ml de essência. Do meu Lauril, que é o produto que vai fazer esse sabonete dar bastante espuma, aquela espuma gostosa. Eu vou usar 50ml de Lauril. E vou utilizar o extrato de aloe vera, que é a babosa, que é um extrato muito bom pra todo tipo de pele. É super hidratante. Eu vou utilizar 40ml do meu extrato. Vem cá, Jumvito, pra mostrar como que vai ficar derretido na panela a nossa base. Ó, aqui ela já derreteu todinha aqueles pedaços que eu coloquei aqui, ó. Fica parecendo um leite. E aí agora a gente vai temperar, que é colocar as propriedades que eu separei. A essência, Lauril, o extrato. Vou colocar aqui tudo. Continuar mexendo, pra ficar tudo homogêneo. Ó. E aí aqui ela tá sem cor. Ela tá branca, né? Porém, os nossos sabonetes serão coloridos, da cor dos personagens. Então eu vou fazer 5 cores, pra fazer todos os personagens que tá ali. Vou fazer um tom de azul, verde, lilás, laranja e um cinza. Vou mostrando pra vocês qual que é qual. E eu vou separar aqui, vou dividir, porque como eu vou precisar fazer cor diferente, eu preciso separar aqui dessa leiteira a quantidade que eu vou usar. Então eu vou fazer uma quantidade de 200 ml aqui. Ó. E eu vou colocar... O tom de azul. Pra gente fazer... Esse personagem aqui do chifrinho, gente. Ó, esse aqui, ó. Então eu vou encher... Agora, a forminha. Aí eu tenho dele aqui também. Que é na forminha mini. E eu vou encher aqui também. Agora, a gente vai fazer o outro personagem aqui, aquele que tem um olhão no meio, que é verde. Vou colocar a mesma quantidade aqui pra fazer o verdinho. 200 ml. O corante, gente, não tem uma quantidade exata. Você vai colocando no olho, tá? Até você ver que chegou na cor que você quer do personagem. Ó, aqui já tá na cor que eu quero. Eu vou encher a forminha aqui. Pode estar o rostinho dele. Vai ficar muito bonitinho, gente. Acho que eu fico mais empolgada do que as próprias crianças. Porque eu acho tudo lindo. Agora, tem mais um, dois, três personagens diferentes aqui que não tem na forma grande. Então eu vou colocar num becker menorzinho, ó. As três cores aqui só pra fazer eles. Aí eu vou botar bem pouquinho. Pronto, agora toda a nossa forma tá cheia. A gente precisa esperar agora ele endurecer pra gente desenformar e dar um toque final que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Eu vou colocar pra acelerar esse processo na geladeira. Uma geladeira própria pra isso, tá, gente? A geladeira não pode ter alimento dentro porque o cheiro e o gosto do sabão passa pras coisas de comer, tá? Então eu vou colocar também não pode ficar mais do que 10 minutos, tá? É só mesmo um tempinho pra ajudar a esfriar essa glicerina e endurecer mais rápido. Gente, se vocês não tiverem uma geladeira própria pra fazer isso vocês podem deixar endurecer na temperatura ambiente. Eu poderia deixar aqui no meu balcão e endurecer sozinho. Mas ia demorar um pouco mais. Bebeu uma aguinha? Lembrei de quem bebeu a aguinha? Não sei. Lembrei de quem? Do seu rio zimitando em meio do Brasil. Bebeu a aguinha, né? Bebeu uma aguinha? Graças a Deus. Ai, como a água desse gostosa. Tem água de sabonete também? Claro que não, né, gente? Assim, às vezes tem um gostinho, mas a gente já acostumou. Já acostumou, né? Tá acabado por dentro. É, a gente aqui come sabonete sem perceber. Os sabonetes são bem coloridos, o que chama bastante a atenção das crianças. Isso é bem legal, porque estimula o banho, gente. Às vezes a criança tem dificuldade de tomar banho, não gosta. É aquele momento difícil pra mãe e pro pai de botar câncer pra eu tomar banho. E quando você chega com um sabonete diferente desse, ela acha o máximo, né? E aí quer logo usar e vai pro banho muito mais fácil. Tchan, 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 tchan. Ficou pronto, gente. Porque o tamanho mini, ele endurece muito mais rápido, né? Então já endureceu aqui, eu vou desenformar junto com vocês. Estão ansiosas. Eu não sei o nome de todos os personagens, tá? Mas alguns eu sei. Esse aqui eu acho que é o Rainbow. Não sei falar, Randall. Esse é o Mike. Ai, que gracinha. Esse é o Sullivan. Aquele azul. O Sullivan, gente, ele tem na... O rosto dele é dessa cor, mas o corpo tem umas bolas rosas, né? E aí eu acho que ele vai combinar muito com o brilhinho furta-cor, que eu vou passar junto com vocês pra vocês verem como vai ficar legal. Ai, que legal. Muito lindo. Gente, imagina um aniversário nesse tema. E vocês fazerem esses minis e colocaram numa caixinha pra presentear os convidados como lembrança. Ficaria o máximo, né? Muito bonitinho. Vamos desenformar os grandes agora, gente. Ficou... Endureceu já. Ai, gente. Olha que lindo. Gente, eles têm o rostinho diferente, tá vendo? Um rindo, o outro com uma cara mais de bravo. Você é pra tomar um banho... Bom, bom. Esse é pra tomar um banho monster. Gente, ficou muito legal. Deixa eu... Ó, vamos pegar o brilho ali pra passar nesses daqui. Eu vou colocar na bandeja pra gente passar o brilho. Pra vocês verem a diferença que vai ficar. Nesses daqui. Vou passar o brilho furta-cor, porque eu acho que vai ficar lindo. Vocês sempre me perguntam o que que eu passo nos sabonetes que fica brilhosinho, ó. O segredo é esse aqui. É um cosmético, pigmento na verdade, para cosmético em pó. Ó, a gente coloca o pincel, dá uma batidinha pra tirar o excesso e passa no sabonete. E ele fica... E ele fica... Ah, que lindo. Fica brilhoso. Ai, gente, que lindo que ficou. Adorei. Adorei. Eu fico mais empolgada do que as crianças, sério. Porque eu acho o máximo. Ó. Que lindo. Aí esse ficou com brilho e esse ficou, saiu o brilho, ó. Amei! Vocês gostaram? Me contem se vocês gostaram, gente. Contem nos comentários. Curtam, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, isso vai ajudar a gente a fazer mais conteúdo legal pra vocês, tá? E sugestões também, o que vocês gostariam de ver por aqui. Qual receita, como faz, qual produto. Manda pra gente, a gente vai fazer pra vocês. Mande dúvidas nos comentários também. Temos Instagram, segue lá nosso Instagram, por lá você também consegue falar com a gente, mandar suas dúvidas. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.